Estamos no sexto dia de EFAP 2023, a maior e melhor de todos os tempos. O Grupo Condado de Comunicação está com o stand aqui na EFAP e agora a gente vai conhecer o stand da Ford Esperandil. Vem comigo! E quem vai conversar com a gente agora é o gerente aqui da Ford Esperandil, o Marcelo, para contar esses detalhes. Marcelo, a frase, você e seu carro estão completamente conectados, é verdade? É muito verdade. Hoje toda a linha Ford existe um Ford PES, então tu pode controlar o teu carro de qualquer lugar. Pode ligar, pode desligar, pode travar, pode monitorar onde está andando. Se o carro estiver no sol, muita atenção! A pessoa precisa passar calor, como é que funciona? Não, tu pode dar a partida antes de entrar no carro, uns 15 minutinhos antes, liga, dá a partida, deixa o ar como tu quer. Então, vamos conhecer os carros? Bora lá, vamos lá então! E agora o Marcelo, o gerente aqui da Ford Esperandil, vai mostrar um carro para a gente e mostrar também todos os detalhes, né Marcelo? Vamos ver a Bronco aqui. Esse é um SUV mais esportivo, tipo uma picape, né? Ela é 4x4, como você pode ver. Ela tem um comando muito inteligente lá. Por exemplo, a gente tem lá no kit multimídia, ela tem uma câmera frontal. Por exemplo, tu está numa rampa subindo, tu não enxerga, não consegue enxergar. Essa câmera a gente vai te auxiliar nessa passagem de nível daí, tá? A gente também tem aqui, ó. Depois a gente mostra aqui para vocês. Ela é bem aventureira, bem para quem gosta de acampar. Aqui é uma mesa, né? Que vira uma mesa. Ela tem uns pezinhos aqui para te fixar. Ela tem abridor de garrafa. Também aqui, se quiser abrir uma long neck, bem tranquilo. E para quem gosta da linha de carros esportivos, tem também, né Marcelo? Também, né? Esse aqui é o ícone da Ford. Esse é o famoso Mustang. Esse é o carro de 483 cavalos, tá? Vamos dar uma brudinha para mostrar para o pessoal aí. Esse é o carro mais esportivo da Ford. Esse é o Mach 1, tá? Esse carro é feito exatamente para andar em pista, autódromo. Então, essa é uma linha direcionada mais para autódromo. Pode andar na cidade? Pode. Mas esta é extremamente mais competitivo. Ele tem mais torque do que os outros Mustangs. Para quem gostou dessa linha esportiva, Marcelo, como que funciona a condição de pagamento? A condição de pagamento é bem tranquila. Pode ser avista, pode ser financiado, carta de consórcio. Então, assim, até em bitcoins a gente está usando. A Esperantil está entrando em uma linha hoje de bitcoins, né? Criptomoedas. Então, qualquer moeda a gente está trabalhando para comprar qualquer carro nosso. E agora a gente também vai conhecer um carro híbrido, a Maverick, né, Marcelo? Qual que é o diferencial desse carro? Isso aí. A Ford hoje trabalha com três linhas de picape. A picape pequena, a picape média e a picape grande. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é uma híbrida, mas também a gente tem a combustão, tá? Essa aqui é a Maverick. Vamos dar uma olhadinha nela para ver os diferenciais dela. Bom, Daniel, como você pode ver, essa aqui é a nossa híbrida. Está ali a carga da bateria dela, tá? O carro está ligado, não está fazendo nenhum barulho, então ele está só na bateria hoje, tá? Se precisar um pouco mais de torque, um pouco mais de precisão, ela vai entrar o motor na combustão. Mas, a princípio, no plano, assim, um giro baixo, ela vai ficar só na bateria. Então, o carro vai te dar aí na forte de 15 a 19 km na rua daí. São opções para todos os gostos e agora a gente vai conhecer o lançamento da Ford Esperantil. É isso aí, Daniel, esse é o lançamento. Essa, como a frase já fala ali no outdoor, que vem o impossível. Essa é uma nova geração de picape, ela está reformulando toda a estrutura de picapes. Hoje, então, falar em picape, tu vai para a Ranger. Ela, assim, é totalmente tecnológica. Ela é um outro carro, um outro padrão de picapes no mercado. Ela, hoje, está sozinha no mercado, tá? Ela é uma V6, tá? Então, ela tem um motor muito agressivo, ela tem muita tecnologia, a suspensão é macia. É um carro que não faz barulho, parece estar dirigindo um SUV ou um carro sedã. Vamos mostrar ela por dentro ali? Bom, esse é o painel multimídia, tá? É uma nova inovação da Ford. É um painel que tu consegue, só nesse painel, tu movimenta todo o carro. Tudo que tu precisar está nesse carro. Outra coisa interessante é que, hoje, conectado com o Ford PES, que a gente falou bem no começo, com esse painel aí, ela vai avisar a hora de fazer a revisão. Então, ah, o óleo está baixo, o óleo está na hora de trocar. Então, tudo isso ela faz. E piora, pior não, melhor, né? Se tiver alguma avaria no motor, a Ford vai entrar no caminhonete pelo modem que ela tem ali e vai ver qual é o defeito que ela tem. E tu andando, ela está fazendo, conectando e arrumando o problema que tiver. E agora, a gente vai conhecer a F-150, que dá partida pelo controle remoto. Esse é o carro top das picapes. Ela é a série F, que a gente chama nos Estados Unidos, né? É uma das picapes mais vendidas do mundo. Então, vamos fazer a pegada aqui, então. Vamos fechar ela. E o carro já pegou. A gente falou de deixar o ar ligado. Agora é hora de deixar o ar ligado, deixa ele dar uma resfriada, espera uns minutinhos. O carro, ele está mostrando por dentro que eu deixei o ouvido aberto. Mas assim, ó, enquanto a chave não estiver perto, a porta não abre. Quando eu me aproximar da chave, na porta, vou abrir a porta e vou apertar o botão de novo e aí ela vai ligar. É sem problema, ninguém vai roubar o carro. Consegue desligar daqui também? Consegui desligar, ó. Vou desligar agora. Tá desligado. E a Territory tem um esqueminha diferente, porque ela tem alguns sensores que o pessoal vai gostar de utilizar. Quais são esses sensores, Marcelo? Quem gosta de ir no mercado, cheio de compras ou vai no shopping, vou mostrar pra vocês como é que serve o porta-mala dela. Então, o pessoal tá com a... Cheio de sacola, cheio de compras, só passar o pé embaixo. Aí ele vai aprender. A Territory, tá? Hoje é o lançamento da Ford. É um SUV que tá vendendo bastante, a gente não tem mais, somente pra janeiro, tá? O preço é sensacional, é R$ 209,990. É a maior SUV, tá? No padrão dela. Aí, com as compras ali, não quer fechar aqui em cima? Pode ser no botão ou pode ser no pé. Então, essa é a Territory de Tânio, top de linha também daí. E agora, uma curiosidade, Marcelo, quem entende do negócio, qual desses carros que estão aqui, você escolheria pra levar pra casa? Eu acho que é praticamente unânimo, todo mundo que tá passando aqui na feira, é o carro que mais chama a atenção, com certeza seria o Mustang. Muito bem. Ford Esperandil presente aqui na EFAP 2023. Ford Esperandil. Sonhos, boas amizades e bons negócios.